E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. O nosso programa tem sempre por objetivo atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Nós temos sempre conosco aqui um convidado, uma convidada, ou psicólogo, ou psiquiatra, para ouvir você, para conversar com você. Sempre lembramos também que não fazemos terapia via rádio, não fazemos diagnóstico ou prognósticos. Claro, nós estamos aqui para ouvir você, para dividir com você a sua dificuldade, a sua dor. O nosso convidado sempre tem um tema, que ele abre o programa, não é para que a sua pergunta seja relacionada ao tema, mas é um tema de interesse público, público no sentido de estar sempre na área da emoção, no emocional, e é desenvolvido por um profissional que normalmente nos é sugerido. Esse tema ou esses temas nos são sugeridos pelos nossos ouvintes. Então, se você tem algum tema do seu interesse e quiser nos sugerir, basta você nos escrever. Nosso e-mail é ouvindovocê, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. E aí nós vamos, na medida do possível, encaixando aqui os pedidos. Temos alguns aí na fila, então, por favor, pode mandar o seu também, que nós colocamos ele aí na fila. A nossa convidada da tarde de hoje, para quem está no Facebook, já viu, já estamos no ar, ao vivo aqui, a psicóloga Sheila Leite, Jungiana, que vai conversar um pouco conosco aqui sobre como lidar com os seus sentimentos, como trabalhar com os seus sentimentos, sejam eles bons ou sejam eles maus. Nós temos também sentimentos ruins, não só sentimentos bons. E você pode participar conosco por alguns meios. O nosso velho telefone fixo, que a Sheila está lá aguardando, 3386-1400. É a outra Sheila, está lá a Sheila Barbosa. Aqui é a Sheila Leite. Então, 3386-1400. O nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. Você pode participar conosco também. E via Facebook, onde você pode participar, pode interagir conosco. Lembrando que nem sempre temos tempo ou temos condições de responder a todas as questões. As questões do Facebook, se não der para responder aqui, eu respondo depois também pelo computador. Porque também sou psicólogo, então a gente tem um convidado, mas aqui a gente troca opiniões, troca ideias. E depois eu pergunto aqui aos meus convidados e a gente responde juntos aqui. Então participe conosco. 3386-1400. 984-86-7633. O Facebook da rádio. Ah, sim, ainda tem o site da rádio, que é rádio Rio de Janeiro.am.br. Você pode também nos ver, nos ouvir, acessando o nosso site e clicando lá no Veja ou Ouça, Assista ao Vivo. Ouça ou Assista ao Vivo e você vai nos perceber aqui no nosso estúdio da Rádio Rio de Janeiro. Sheila, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. e a palavra é sua para nos dizer como lidar com os meus sentimentos. O que você me sugere? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com você, com todo mundo, né? Sentindo essa energia que com certeza chega até nós, que a gente sente um ambiente assim bem agradável até para falar. E a gente vai falar hoje nessa questão dos sentimentos. Aliás, nós todos, né, quando viemos aqui, a gente tem que abordar isso porque é um tema que está em nós, faz parte de nós, do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso interior. E falar em sentimentos é falar do nosso interior, do que tem dentro de nós, né? E é muito bom a gente saber como lidar com eles até para a gente se apropriar da nossa vida. Porque afinal, não adianta a gente responsabilizar o outro por aquilo que nós sentimos, né? Nós temos que nos apropriar da nossa vida, ser responsáveis por aquilo que nós fazemos, aquilo que nós sentimos, né? Ter uma visão assim mais ampliada do que que nós somos. Então, nessa correria, a gente vê isso o tempo todo, né? Na nossa vida diária, a gente tende a se afastar um pouquinho desses sentimentos, né, Valdemir? A gente tende a se afastar até dos nossos valores, aquilo que a gente começa a construir desde a infância, com os pais, com os professores. A gente vai construindo através das nossas experiências, só que chega um certo ponto da vida que nós somos nós. Então, eu tenho que olhar para mim e ver o que foi construído, como é que eu vejo isso em mim. E muitas vezes eu atribuo isso àquilo que a pessoa me ensinou, àquilo que foi passado, mas que foi passado como experiência para que eu construísse alguma coisa minha. Então, lidar com esses sentimentos, eu primeiro tenho que saber, eu tenho que olhar para mim... Que sentimentos são esses, né? Exatamente. Primeiro saber que sentimentos são esses. Que sentimentos são esses, que é o que você falou, que pode ser sentimentos bons, pode ser sentimentos que eu estou a par deles ou não, né? Eu posso agir com uma incongruência, estar sentindo alguma coisa e demonstrar outra, que normalmente a gente faz isso o tempo todo, né? Infelizmente, né? Até para agradar o outro, ou também para a gente se sentir bem. Então, de acordo com tudo isso, a gente vai negligenciando um pouquinho esse sentimento, né? De acordo com esse nosso dia a dia, com os nossos afazeres. Eu digo até hoje em dia com essa tecnologia, né? A gente pega o computador de manhã. Muitas vezes eu já me peguei fazendo isso, né? Você esquece até de fazer a tua prece, porque você já quer saber quais são as notícias do dia, o que está acontecendo. Eu já isolei um pouquinho o Facebook da minha vida justamente por isso, né? Porque essas mídias acabam nos afastando mesmo. Não parece não, mas se a gente olhar, ter uma visão geral, a gente vai se afastando dos nossos valores, a gente vai se afastando dos nossos sentimentos, vai negligenciando eles, né? Não sei o que eu estou sentindo, não me interessa também. Ainda mais essa sociedade que a gente vive, uma sociedade assim do prazer, né? A gente não pode ficar triste, a gente tem que estar feliz o tempo todo, as pessoas têm que me ver bem, eu tenho que estar bem. E na verdade não é isso, nós somos seres humanos, nós somos seres que temos essas questões dentro da gente. E a gente precisa conhecer. Então nós vamos negligenciando nossos sentimentos, nós vamos nos vitimizando também, muitas vezes a gente, através de lamentações, você vê que a pessoa está o tempo todo se sentindo vítima de alguma coisa que alguém fez, quando na realidade, né? Aquele negócio, vou responsabilizando o outro, ou vou responsabilizando também as circunstâncias que acontecem, né? É muito mais fácil, né? A gente botar a culpa no outro, a responsabilidade do outro, na vida, em Deus, na chuva, sei lá, no governo. É sempre mais fácil do que assumir as próprias responsabilidades. É verdade, a gente vai sempre buscando lá no externo, né? No exterior, aquilo que deveria ser buscado no interior, né? E também a responsabilidade que nós vamos dando para o outro, né? Essa questão também das nossas escolhas. Os sentimentos têm a ver muito com as nossas escolhas, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente sente, tem a ver com os nossos valores. E por aí a gente vai. Então, como que eu vou fazer com tudo isso? Como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou lidar com isso tudo que vai aparecendo durante essa minha existência? Acho que essa é a primeira questão, né? Como eu vou descobrir tudo isso? Como é que eu vou descobrir o que eu estou sentindo? O que eu sou? Porque esse é o primeiro, tem que ter, ou pelo menos deveria ser, né? O primeiro passo para a gente começar a aprender a trabalhar com os sentimentos. O que eu estou sentindo primeiro, né? É. Muitas vezes, nesse sentir, a gente, também uma coisa muito importante, que eu esqueci de falar, é a medicação, né? A gente não quer sentir, a gente vai e medica o sentimento. É, exatamente. Eu estou sentindo uma angústia, eu não estou me sentindo bem, aí a gente vai no médico ver o que ele acha, e às vezes o médico te dá um ansiolíticozinho para você, não, acho que isso é ansiedade, quando na realidade você nem sabe exatamente o que você tem. Então, o lidar com os sentimentos da gente, é a gente escutar esses sentimentos. Eu acho que a resposta é essa, escutar, para a gente jogar, né? A nossos pensamentos, a nossa mente, para o nosso interior. Para a gente poder escutá-lo, a gente vai ter que olhar para dentro da gente, para poder ouvi-lo. Sair, né? Dessa visão de mundo egocêntrica, olhar o mundo só para o exterior. Eu querer que o mundo gira em torno de mim, eu querer só o prazer, através do meu egoísmo, querer tudo para mim, né? O egoísta, ele quer tudo para ele, de uma forma geral. Tudo gira em torno dele. Sair dessa visão do orgulho também, eu querer ser melhor do que todo mundo. Por que eu quero ser melhor do que todo mundo, né? Cada um tem que respeitar o outro na sua medida. Você é vaidoso também, né? Porque a vaidade é o orgulho um pouquinho maior. É você achar que eu sou o melhor e você tem que saber que eu sou o melhor. Eu preciso desse reconhecimento. Eu preciso mostrar isso, né? Eu preciso desse reconhecimento. Então, isso tudo são sentimentos que a gente tem que dar uma parada e olhar e se questionar. Por quê? Ter uma visão mais ampla do mundo do que o mundo. O mundo não é só isso, não é só o ego, né? A gente pensa no ego, vamos lá, mexendo na Joana, no Jung, que é o eu. Vamos falar do Jung, né? Vamos falar um pouquinho. Então, a gente tem que olhar para o self também, que é o todo. Eu acho que esse self também é essa semente divina que a gente tem dentro da gente. Então, nós temos alguma coisa divina que é o total, que é de onde a gente sai, de onde sai esse ego que sou eu e para onde esse ego vai voltar, que é justamente esse self que Joana fala, né? É o todo, é uma coisa mais superior, organizador disso tudo. Lembrando, só uma brincadeira, eu recebi essa semana, não sei se eu mandei para você uma mensagenzinha, desse do WhatsApp, que corre aí na rede, mas é, em terra de egos, quem vê o outro é rei, né? Mandou, eu adorei, já mandei para o nosso grupo lá da pós, o pessoal adorou e é exatamente isso. Em terra de egos, quem vê o outro é rei. Quem consegue enxergar, né? Porque a gente só quer olhar para a gente. É. O ego é danado, gente. A gente tem que dar um tempo para o self também se colocar, né? Para esse todo, esse eu. E como que a gente vai fazer isso? Mais uma vez, a gente volta a nos escutar os sentimentos, escutar aquilo que eu estou sentindo para eu poder trabalhar com isso, né? Mas, Sheila, qual o melhor caminho que eu posso trilhar, digamos assim, para escutar o meu sentimento, para saber o que eu estou sentindo, para me conhecer, para me perceber melhor? Existe um caminho? Existe uma ajuda? Alguém pode ajudar? O que pode ser feito? Sim, a ajuda sempre tem. O caminho também... A gente tem vários livros aí de psicologia, livros espíritas também, que são tão bons. Eu até trouxe alguns livros, eu falei para você no início, que é Escutando os Sentimentos, da Irmã Sidufo. Ela fala muito, é o Vanderlei Oliveira, né? Que psicografa. A gente tem o livro da Joana também, que é o... Eu trouxe aqui, porque eu até usei ele, que é Autodescobrimento, uma busca interior. Muito bom. Autodescobrimento é um livro muito bom, e eu sugiro sempre aqui, eu recomendo sempre, recomendo com empenho, porque esse livro, inclusive, logo no início do livro, a Joana traça um paralelo entre sentimentos e doenças. O que o meu sentimento gera em termos de doença? Um sentimento de raiva gera o quê? Um ressentimento gera o quê em termos de doenças orgânicas? Esse livro realmente é muito bom, muito interessante. É, que a gente pode até fazer depois um estudo dele aqui, né? Sim, perfeito. Para falar dessa... Porque, de alguma forma, esse psíquico, ele está atuando no corpo o tempo todo, né? Kardec já fala isso, nós somos um homem trino, né? É. Espírito, corpo e perispírito. Então, de alguma forma, um está atuando no outro, né, Valdemir? E o outro livro também que eu trouxe é dos Sentimentos, Valores e Espiritualidade. É um livro da psicologia que é da Daniela Benzecki. É um livro também muito bom que fala sobre sentimentos, sobre emoções. Ela toca também na questão da drogadição, né? Ah, sim. Isso é interessante. Da fuga, né? Da fuga. Porque os vícios, na realidade, são as fugas que a gente vai achando os nossos sentimentos. e lidar com isso que você me perguntou como que a gente pode fazer é a gente lendo bastante porque essa leitura vai trazer pra gente um conhecimento interior. Uma reflexão. E a gente parar, refletir, porque... Ah, isso acontece comigo. Porque você lendo, é impressionante. Você vai vendo. É isso aqui. Aqui eu estou. Eu sinto isso. Olha aqui eu. É interessante. Então, esses livros também podem seguir assim como auxílio. Eu digo até assim, uma ampliação de consciência, né? Porque cada vez que a gente vai conhecendo, a nossa consciência vai se ampliando mais. E essa ampliação de consciência nos dá essa visão geral do mundo. E nos mostra também que não sou eu. Somos nós. Não é? Porque viver é fácil, né, Valdir? É muito fácil a gente viver. O difícil é conviver. Conviver, é. Porque normalmente, até em questão de sentimentos, o outro está sempre presente. Ah, porque ele falou isso, ele me feriu, ele me machucou, eu me decepcionei com ele. Então, o outro está sempre presente quando a gente se refere a esses sentimentos. E a gente abafar essa coisa de não saber de onde vem, de cobrir isso, vai nos trazer as neuroses, que é justamente o que a Joana fala, né? As doenças. E até mesmo uma psicose. Sim, é. Então, eu posso ir através dos livros, eu posso ir através de um atendimento também fraterno, que muitas vezes vai nos abrir um pouquinho, ampliar a nossa consciência. E também na psicoterapia, né? A psicoterapia. A psicoterapia também. Às vezes, o próprio médico, que quando a gente tem uma intimidade muito maior com o nosso médico, ele mesmo pode nos direcionar, ou ele mesmo pode fazer uma terapia ali que vai fazer com que a gente tenha aquele estímulo de saber o que vai fazer. Então, gente, essa busca, essa busca interior, essa busca pelo... A gente sempre fala aqui em autoconhecimento, autoconhecimento, às vezes, eu falo assim, não, não vou falar em autoconhecimento, vou falar em busca interior, que é para a gente não ficar aquele jargão, né? Que a gente sempre fala, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. O que é essa busca interior? É autoconhecimento. É o autoconhecimento. Até porque, quando Kardec pergunta, ele pergunta, qual o meio mais eficaz de já nesta vida nos adiantarmos? e Santo Agostinho diz que é com autoconhecimento. Então, não tem como a gente fugir disso. Por mais que a gente arrume sinônimos, né? Não tem como. Mas não tem como. É autodescobrimento, autodescobrimento, que é o livro da Joana, né? Mas autoconhecimento, ele é fundamental. Sem esse autoconhecimento... É verdade. Sem eu saber o que eu sinto, como é que eu vou melhorar ou, né, reforçar alguma coisa que eu estou sentindo se eu não sei o que eu sinto? Se eu não sei o que é. Exatamente. Então, esse é o caminho. É aquela coisa de você estar lidando com uma pessoa e você não conhecer a pessoa. Então, tudo que aquela pessoa disser, ou você vai achar que é verdade, né? Ou você vai discordar dele o tempo todo. Então, a gente tem que prestar atenção com quem que eu estou. Dar a mão a esse sentimento. Vamos brincar um pouquinho agora de Jung, pegar a sombra, né? O que é a sombra? São aquelas coisas que são negligenciadas, que eu esqueço lá, que podem ser coisas boas. e nisso está incluído esse sentimento, que são afetos, né? A sombra, são todos aqueles afetos que eu atribuo a alguma coisa, a algum estímulo que estão lá, que podem surgir até com uma emoção, né? A emoção, para ficar mais claro assim, ela se dá no corpo, né? Tem até uma autora, uma médica neurologista, ela diz que a emoção, o palco das emoções é o corpo e o palco do sentimento é a mente, é o pensamento. Então, o sentimento é alguma coisa assim, mais elaborada. Você vai pegar a sua emoção, é como se você trabalhasse aquela emoção e dali saísse um sentimento. Apesar de que o sentimento também gera emoções, então eles estão praticamente interligados, né? Jung chama emoções de afetos, são afetos. Então, quando a gente fala assim de sombra, disso tudo que está na sombra, a gente tem que dar a mão para isso, que a gente só vai crescer, só vai se fazer a nossa individuação, que ele diz, que é o todo, né? Quando o Espiritismo fala esse espírito perfeito, que a gente vai subindo aqueles degrauzinhos, vai aprendendo através das experiências. Isso é a individuação que a gente vai fazendo na psicologia analítica. É a gente se conhecendo. Ele fala assim que nisso tudo, o nosso maior inimigo somos nós. Jung também fala isso nos livros dele. Nós somos os nossos maiores inimigos. Então, para a gente, precisa dar a mão a esse inimigo. Então, eu preciso olhar para dentro e dar a minha caminhada, né? Então, está na hora de fazer as pazes conosco mesmo. Está na hora. E a gente já está mais do que maduro, né? Exatamente. Os amigos espirituais, eles vivem dizendo que nós já estamos preparados. É por isso que eles vêm trazendo tantas informações, tantas coisas para a gente fazer. Porque nós já estamos preparados para ter uma maturidade emocional maior. O Henrique falou muito disso quando ele falou de inteligência emocional. Porque nós já estamos preparados para isso. E daí, vir também uma maturidade espiritual. Porque não esquecer também que nós somos espíritos. E nós temos, assim, uma responsabilidade com a nossa evolução. Perfeito. Né? Xeira, estamos fechando aqui o primeiro bloco. Sem continuar. A gente vai falando aqui até o final do programa sem parar de falar. O tema é interessante. Mas só para a gente fechar aqui, lembrando aqui os nossos amigos do Facebook. A Cíntia Carucci, lá do interior de São Paulo, que já está aqui conosco. A Juliana Rocha, o Eduardo Araújo, que participa aqui do programa também com a gente aqui. Tem os programas dele aqui, faz o debate. Obrigado, Eduardo, aí pela sua participação. A Neide Guimarães, lá de Maratiluermes. A Fernanda Gamal, que daqui a pouco vai estar aqui conosco para a gente gravar um programa juntos aqui. A Fernanda também, que participa aqui comigo. Obrigado, Fernanda, pela sua participação. A Márcia Rodrigues, também já está nos ouvindo. Isolina Povil, não é, Isolina? Povilhe ou Povil. Isolina Povil, acho que é Povil com dois L's. Povil, obrigado também, Isolina. Érica Lima da Silva, com esse programa, como esse programa me faz bem? Gratidão a todos. Ai, que bom. Que bom, né, Érica? A gente pelo menos está conseguindo ajudar alguém. O Jorge Luiz conosco aqui toda semana. Obrigado, Jorge, compartilhando sempre. Jorge é o nosso ouvinte aqui, o nosso auxiliar direto, mesmo não estando aqui, mas é o nosso auxiliar, é o nosso divulgador maior aqui da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Jorge, pela sua ajuda. Aline Carvalho também conosco aqui toda semana e depois a gente fala mais um pouco dos nossos outros participantes aqui do Facebook. Temos também questões que ficaram da semana passada, então vou deixar aqui a questão para você responder ao Paulo Roberto no segundo bloco. Lembrando que na semana passada, a Júlia esteve aqui e nós falamos de como conviver com a solidão. A solidão é outro aspecto que espanta, que assusta muita gente, mesmo no meio de milhões de pessoas. E o Paulo Roberto pergunta, depois que minha mãe desencarnou, há 15 anos, me tornei uma pessoa triste e amarga. Quero melhorar e gostaria de saber qual especialista devo procurar. Psiquiatra, psicólogo, os dois, como fazer isso? Então, no intervalo, na volta do intervalo, Paulo, a gente, a gente não, a Sheila responde a você no segundo bloco, tá bom? Vamos fechar aqui o nosso primeiro bloco, agradecendo a sua participação. Em alguns minutos nós voltaremos. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, Sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube-da-fraternidade-radio-riode-janeiro.am.br Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos Bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único, com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano, com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis. E você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidor.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELT. Leia mais. Reflita mais. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta a peça Ave Cristo, uma obra de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que conta a saga dos primeiros cristãos. Única apresentação no dia 17 de fevereiro, sábado, às 19h. Lona Cultural Jacó do Bandolim, no bairro da Pechincha, Praça Geraldo Simonar, sem número. Não perca a peça Ave Cristo, do diretor Kaique Assunção. Conto com a sua presença. Venda de ingressos somente no local do evento. Para saber mais, ligue. Telefone 3088-6519 ou 99531-5853. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade? Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos esperando por vocês. 13 horas e 28 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Ouvindo Você e lembrando o Caio sempre lembra que nós estamos em todas as mídias então você pode participar conosco Twitter, Instagram, Facebook e tudo mais que tiver aí todas as mídias sociais você pode participar conosco. O Caio está ali para gerenciar tudo isso aí ele gerencia inclusive as nossas câmeras aqui do Facebook é ele que gerencia então pode participar conosco e compartilhar nós precisamos compartilhar os ensinos do bem precisamos compartilhar coisas boas e a gente vê coisas ruins sendo compartilhado com muita frequência e por milhões de pessoas então por favor vamos ajudar a divulgar coisas boas vamos noticiar coisas boas como normalmente faz a Rádio Rio de Janeiro e antes do intervalo eu disse ao Paulo Roberto lá de Jacarepaguá que nós o responderíamos depois do intervalo só lembrando aqui ele disse que a mãe dele desencarnou há 15 anos e ele se tornou uma pessoa triste e amarga e ele quer melhorar isso o que ele pode fazer ele precisa procurar um profissional que profissional ele procura para poder melhorar a situação dele mesmo é Paulo Roberto nós vemos aí que tem um sentimento aí que está tipo embutido aí meio que encoberto que já era para ter já saído desse casulo está sendo assim criado aí e fica difícil você sair da tristeza se você ainda ficar cultivando é porque muitas vezes também a Joana diz para a gente que nós não somos educados para a morte mas a morte faz parte da nossa vida a vida é todo um processo orgânico onde a gente nasce se cria vive de experiências vai adquirindo e depois a gente desencarna então é uma coisa natural que infelizmente não é passado para a gente na nossa infância quando a gente nasce e isso já é uma coisa que já vem desde bem arquetípica não se usa falar de morte não se usa falar de desencarne então nós vamos nos nossos valores aqueles nossos valores nossos apegos a gente vai condicionando isso em nós e fica assim 15 anos a gente curtindo isso tem pessoas que tem muito mais tempo então a gente precisa olhar para esse sentimento precisa olhar por que eu fiquei triste mesmo porque o ente que já se foi ele também já está numa outra esfera possivelmente e a gente fica aqui curtindo é como aquilo que eu falei a gente responsabiliza os nossos sentimentos nos outros também nas circunstâncias então esse sentimento de tristeza essa coisa a saudade ela é saudável a gente tem que ter saudável é saudável saudade doentinha que não é saudável é verdade a gente tem que ter saudade de uma pessoa que fez parte da nossa vivência isso é normal a gente fica triste também é normal o que é normal é a gente estender isso por tanto tempo então se você ainda não conseguiu é bom você pode procurar sim um profissional da área psi até um psicólogo se você necessitar de um psiquiatra ele mesmo vai te é o psicólogo indica então eu acho que você precisa muito isso trabalhar isso que está dentro de você para poder ser uma pessoa mais jovial uma pessoa mais alegre tirar essa tristeza conversa com esse sentimento dá uma parada você não conseguindo assim eu acho que está difícil porque 15 anos mas um psicólogo vai te ajudar bastante uma psicoterapia e não desiste de repente se arruma um psicólogo e você não gosta procura outro porque psicólogo eu digo que é igual médico a gente tem que ter até haver empatia uma empatia com ele tá bom? enquanto não vem empatia vai buscando Paulo e boa sorte não faz igual a Márcia Rodrigues tá? a Márcia Rodrigues está aqui no Facebook e ela disse desistir de fazer terapia a Márcia desistiu pois estou decepcionada não sei com o que né Márcia? mas isso aqui a Sheila vai conversar com você ela disse tenho sentido muitas dores usava medicamento para dores para dores psicossomáticas mas parei por conta própria será que não me conheço? será que não me ajudo? o que será que acontece comigo? o que é que acontece com a Márcia? Sheila é Márcia eu você pergunta será que eu não me conheço? a gente responde né? será que eu não me conheço? essas dores você mesmo diz que são dores psicossomáticas né? então são dores que vêm da nossa mente das nossas emoções do nosso psiquismo e elas vão mexer com o nosso orgânico e quando a gente simplesmente desconhece isso nós vamos tomando remédio lembra? eu até cheguei a falar isso lá no início né? quando a gente vai negligenciando os nossos sentimentos quando a gente vai medicando a gente para de crescer se se Valdane me permite eu tenho até uma história eu gosto de contar essa história não sei se alguém já ouviu da lagosta que era um vídeo que andava né? no nosso zap que era uma pessoa falando sobre a lagosta que a lagosta quando ela começa a crescer ela nasce pequenininha ela tem aquela casca dura né? então ela começa a crescer e aquilo vai incomodando vai incomodando ela ela vai sentir dor então ela simplesmente vai lá para debaixo das pedrinhas lá onde ela está e troca essa casca espera vai trocando e volta né? e volta e novamente aquilo vai crescendo então cada vez que há esse crescimento há essa dor e se a lagosta até no finalzinho ele diz né? que se a lagosta conhecesse algum médico se tivesse um médico lá para medicar ela ela ia parar de crescer porque ela ia tomar remédio para a dor e simplesmente né? ia ficar ali embutida atrofiada sem crescimento então a dor muitas vezes é necessária até para nos dizer o que que está se passando com a gente eu lembro muitas vezes acontece isso de várias pessoas que passa por algum processo alguma ação algum pensamento ruim e logo depois vem uma dor de cabeça né? vem um mal estar e se a pessoa parar para pensar por que que eu estou assim? o que que eu fiz? dá um retrocesso a gente vai descobrir ah aconteceu isso ah aconteceu aquilo que é justamente isso que a Joana vem nos falar também dessas dores que vem trazer alguma coisa no nosso emocional é achei interessante a pergunta da Márcia Márcia eu arriscaria dizer que ela não se conhece é que você não se conhece Márcia Márcia com toda certeza e porque isso é uma coisa que a gente vem buscando Márcia a sociedade especialmente ocidental vem buscando isso há pelo menos 3 mil anos que a gente vem buscando e se você achar que você se conhece olha você é uma privilegiada e você é uma das únicas que eu conheço que me diz que se conhece eu não desculpe mas eu não acredito que você se conheça tão bem assim e até não ia sentir dor né porque quando a gente se conhece quando você se conhece mesmo você não estaria nem sentindo dor ou estaria apesar da dor sem se medicar estaria estaria bem não estaria sofrendo então o sofrimento ainda demonstra uma um desconhecimento de nós mesmos é Márcia só um instantinho então você falou que largou né a terapia e o medicamento e o medicamento a gente também não sabe qual né que razões você fez isso por que se largar a terapia né de repente essa terapia o terapeuta não estava de acordo é o que eu falei até pro Paulo Roberto terapia né terapeuta é como o médico a gente tem que ter uma empatia com ele e muitas vezes eu estou falando isso que eu muitas pessoas falam isso pra mim eu não acredito psicólogo psicólogo é isso psicólogo é aquilo por que? porque eu já fui e ele fez isso isso e isso eu já fui e ele fez isso então a gente tem que ver que existem psicólogos e psicólogos né já que dentro dessa ideia só pra fechar mesmo eu estou atendendo uma pessoa que ele me disse depois de alguns sei lá alguns meses lá ele disse ó eu vim aqui pra atender a a indicação e me permita a expressão a injeção de saco de um amigo pra poder vir aqui até buscar um psicólogo a minha ideia era vir e não voltar mais mas confesso que fez muito bem então eu estou aqui é verdade tá massa e aí fala com a Neide já que a gente está aqui dentro da mesma ideia a Neide Guimarães cada vez fica mais difícil demonstrar socialmente nossos verdadeiros sentimentos já que nem sempre conhecemos as intenções do outro é é exatamente isso né aquela sociedade do prazer a gente quer sempre estar dando prazer pro outro e esquece da gente então eu quero que o outro me veja bem eu quero ficar bem na fita né como se diz eu quero ficar bem na fita então é difícil mesmo a gente ser realmente aquilo que a gente é Roger fala dessa incongruência né Valdemir ele fala de muitas vezes eu faço coisas eu sinto coisas que não estão dentro de mim então eu preciso ser congruente até comigo mesmo então eu tenho que esquecer que o outro precisa ouvir isso de mim a gente tem que saber falar não muitas vezes mas a gente só quer falar sim 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 abaixar a cabeça se misturar na massa Jung fala da massificação então é eu querer estar bem com todo mundo esquecer de mim então eu vou entrar nessa massa ser aquela vaquinha de presépio né todo mundo faz assim sim e uma que diz não você já começa que isso já chama atenção então eu acho que a gente tem que ser congruente com aquilo que a gente sente com aquilo que a gente faz pra gente ser verdadeira e atrás dos nossos sentimentos e aí Neide se você me permite também uma parte aqui né você diz fica difícil já que nem sempre conhecemos as intenções do outro Neide conhecer a intenção do outro é muito difícil a gente tava falando aqui com a Marcia de conhecer-se do autoconhecimento já fica muito difícil a Sheila começou falando aqui dos sentimentos que nós nem sabemos que temos né uma boa parte dos nossos sentimentos que ainda estão na sombra a gente conhecer o sentimento do outro isto é impossível como é que você disse? porque não sou eu não é só eu que tô falando isso né porque é é a psicologia que diz isso é a psicologia é verdade é impossível entender ou compreender conhecer o sentimento do outro conhecer o outro é importante que nós vivamos de acordo com os nossos sentimentos aquilo que me faz bem eu quero quero ficar eu quero sentir aquilo que me faz mal eu não quero mas tem que ser a partir do autoconhecimento ok Neide um grande abraço pra você um abraço Neide mandar um abraço também pra Zezé Cabode lá de Nova Serrana Minas Gerais da Tânia Estidual lá da Suíça tá aqui também nos ouvindo a Vera Vera de Pia Betá Vera Lúcia lá de Pia Betá um abraço pra vocês todas também a Salete Vique tudo que ela estava precisando ouvir que bom né Salete então pelo menos fomos úteis em alguma coisa pra você é verdade um grande abraço tá bom um abraço pra vocês Sheila tem uma amiga aqui pelo WhatsApp ela pediu pra não se identificar ela anônima é para hoje gostaria de saber como eu posso lidar com meu ciúme minha desconfiança e minha ansiedade dentro de um relacionamento uma amiga anônima aqui como ela pode lidar com ciúme desconfiança ansiedade no relacionamento dela é anônima não é uma coisa assim fácil principalmente o ciúme o que que é o ciúme né a gente vê o ciúme tem aquela parte da posse né de eu querer pra mim então vem esse sentimento de posse que eu tenho sobre o outro e como o Valdemir falou a gente não conhece o outro ninguém é de ninguém nós não somos de ninguém né nós temos que pensar em nós aquilo que nós sentimos nós somos responsáveis por nós pelo outro não então o ciúme é bem esse sentimento de querer pra mim eu quero pra mim mas não dá pra gente querer né a questão do ciúme da que ela falou desculpa Valdemir é ansiedade da ansiedade e insegurança né é que tem tudo a ver né tá dentro dessa essa insegurança traz essa ansiedade traz esses ciúmes então tá tudo interligado então tem que olhar pra dentro de você e ver esse ciúme é por quê o que que eu quero dessa pessoa eu quero que ela permaneça sempre perto de mim isso a gente não pode exigir dela a pessoa que sabe e que insegurança é essa que eu preciso de alguém perto de mim constantemente né exatamente então se essa pessoa sair de mim eu vou me tornar insegura infeliz infeliz então eu tenho que cuidar da minha autoestima não é eu preciso tá bem comigo pra eu poder tá bem com o outro porque o outro também ninguém gosta de se sentir assim como que se diz é pressionado aprisionado pressionado você não deve gostar ninguém deve gostar então a gente tem que estar com o outro pelo prazer de estar aquele prazer que é pra mim e que é pra ele também né assim eu vou me tornar uma pessoa não chata não possessiva porque essa ansiedade vai acabar fazendo com que a gente né comece a pressionar o outro começa coagir o outro e o outro fica sem saber e acaba escapando pelos dedos né então a gente tem que olhar muito pra isso olha pro teu ciúmes olha se essa insegurança não vem realmente dessa necessidade de ter alguém sempre por perto e a gente tem tantas pessoas aí amigos que a gente pode estar com os amigos pode estar bem sem ser o nossa paixão né amiga busca uma ajuda porque o ciúme insegurança ansiedade isso só traz coisas ruins é o que a gente está falando e traz inclusive doenças psicossomáticas como falamos aqui anteriormente neuroses psicoses busque ajuda urgentemente um grande abraço lá pra Mara de Nova York que acabou de entrar aqui também mandando a mensagem obrigado Mara pra Mainha aqui da Ribeira obrigado Mainha pela sua participação e a Beatriz lá de Pilares eu quero agradecer muito ao Valdenir aos convidados por todo o conforto que trazem através do conteúdo do programa que são ótimos gostaria de saber como trabalhar o auto perdão nossa auto perdão a nossa amiga Beatriz lá de Pilares é eu lembro que eu lembro sempre quando falo em perdão me vem à mente Jesus que ele fala que a gente tem que perdoar sempre e o perdão não é pro outro o perdão é pra gente é pra gente se sentir bem é pro nosso bem estar físico nosso bem estar espiritual então o auto perdão a gente deve começar esse perdão pra gente mesmo tem que nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus antes de tudo quando eu lembro de Jesus eu lembro dessa filiação dessa genética que nós temos de Deus e que a gente precisa olhar pra isso precisa olhar pra essa semente então eu pratico o auto perdão olhando eu quero me perdoar de que? o que que eu fiz? porque muitas vezes a gente faz as coisas e naquele momento que a gente faz aquilo é o certo aquilo é o correto é o melhor que eu poderia fazer naquele momento mas muitas vezes eu me questiono depois que passa por que que eu fiz isso a gente esquece do momento em que a gente fez né Valdini? sim com certeza porque naquele momento que eu estou fazendo aquilo ali pra mim é o melhor que eu tenho a própria neurose quando a gente acaba adquirindo uma neurose é uma maneira da gente lidar com a vida de se defender de se defender de estar convivendo de estar vivendo então esse auto perdão ele precisa ser lembrado o tempo todo que quando a gente faz alguma coisa qualquer coisa que mesmo depois a gente se arrependa e acha que não deveria ter feito a gente carrega essa culpa que é um peso danado né pra gente a gente precisa olhar pra aquele sentimento de quando foi feito olhar pro eu digo assim pra aquela criança que fez aquilo né e no momento que a gente fez nunca esquecer disso era aquilo que era necessário ser feito pelo menos pra quem fez mesmo que outras pessoas a sua volta não faz não faz mas é você a decisão é sua lembro também daquela frase do Chico né tem Sartre tem Chico que fala também Sartre fala da daquilo que você fez não importa que o outro faça não importa ou o que você faz também importa o que você vai fazer com aquilo que você fez né tá ali eu sempre falo isso dentro do consultório até para os meus pacientes meus clientes que não importa o que você fez importa o que você vai fazer agora com aquilo que você fez que é mais ou menos isso exatamente e Chico também fala disso ele fala que o que você fez não dá para você mudar começa agora a olhar aquilo de uma outra forma o que você está fazendo o que você está fazendo então vamos ressignificar esse sentimento né então o auto perdão ele pode ser usado dessa maneira pelo menos que é o que eu lembra agora não sei se existem outras maneiras de você praticar esse auto perdão né é o auto perdão a gente às vezes imagina que auto perdão ou perdoar é esquecer primeiro a gente só esquece quem tem doenças né mentais doença demência senão não esquece a gente está lembrando sempre claro mas é entender que nós somos ainda seres imperfeitos assim como eu a Sheila e a outra Sheila a Cláudia que está ali esperando para entrar no programa todos somos seres imperfeitos então precisamos entender que assim como gostaríamos de que fosse perdoado também perdoar e entender que eu cometo erros muitas vezes por ignorância Jesus fala isso lá no livro Boa Nova né o homem erra muito mais por ignorância do que por maldade então à medida que nós vamos nos conhecendo nós vamos nos melhorando e errando menos e é isso que a gente sugere para a nossa amiga Beatriz trabalhe Beatriz esse esse seu autoconhecimento eu sou um ser imperfeito de seres imperfeitos não sai imperfeição assim como de ser perfeito não sai imperfeição então entendendo isso como eu sou imperfeito não pode sair imperfeição de mim ainda faz parte de mim errar é claro que eu preciso errar menos eu preciso trabalhar para errar menos a cada dia menos mas que ainda vou errar com toda certeza Beatriz isso não tenha dúvida e tem só um instante e o crescimento também ele vem desse reconhecimento se você já reconhece que você precisa se perdoar você já está crescendo já é um crescimento tá Beatriz um beijo tem uma amiga aqui que não botou o nome final 9272 ela disse boa tarde ouvindo você sempre um tema importante meu filho de 9 anos me deu um feedback disse que preciso parar de responsabilizar os outros e assumir os erros grande seu filho é um grande psicólogo com 9 anos um grande psicólogo é hora realmente de você assumir as suas posições e parar de responsabilizar os outros porque não faz nenhum sentido você está responsabilizando o outro e sempre tá bom Aline lá de Irajá Aline liga para Sheila a Sheila Barbosa e pede o telefone da Sheila Leite e aí você liga para ela e conversa com ela e fala com ela o que você precisa perguntar pessoalmente aí tá bom um grande abraço para você e aqui a nossa amiga Ana Duarte lá da Penha ela disse o tema do programa é sempre importante e interessante hoje além de tudo é providencial porque é muito difícil lidar e constatar alguns sentimentos que as pessoas com quem convivemos despertam em nós aí Ana é o seu sentimento não é o sentimento do outro as pessoas podem despertar em nós e se eles afloram é porque estão lá com toda certeza eu e meus 5.2 estou aprendendo sempre e já consigo me calar diante de situações que me vejo testada a minha tolerância e serenidade mas é muito difícil mesmo é não é fácil a gente está sempre falando isso mas quanto mais difícil vai sendo mas a gente vai crescendo com isso então os sentimentos a gente lidar com ele realmente não são não é uma coisa se fosse assim a gente não precisava nem do programa com toda certeza não faz nada disso com toda certeza é uma necessidade nossa com toda certeza então é um grande abraço para você ela não deixou o nome a Ana Duarte a Ana que depende é necessário sim a gente se conhecer se olhar se ver a gente está falando sempre disso aqui e há uma urgência de nós nos conhecermos sempre a nossa amiga lá do Jardim não de São Gonçalo é a Jandira parabéns pelo programa de hoje obrigado Jandira pela sua participação já falamos aqui da Mara de Nova York estou na escuta obrigado sentindo aí muito frio né Mara muito frio aí por Nova York mas vamos sair desse frio aqui está aqui está quentinho também um abraço aqui para o Carlos Assis lá que está aqui no Facebook mandando um abraço para Sheila Oi Carlos obrigada para Sheila Leite já falando para a Tânia lá da Suíça Stidwell para Cleide Yassi muito obrigado Cleide pela sua participação a Iana Melissa também adorando o programa obrigado a todos o Eduardo Araújo já falamos dele aqui obrigado Eduardo nossa audiência qualificada algumas audiências qualificadas aqui né pessoas que vêm trabalhar conosco depois que estão nos ouvindo né o Henrique o Eduardo o Sérgio Breves a Cristina Brito a Fernanda Gamal que está nos ouvindo aqui obrigado a todos vocês nós estamos fechando aqui o nosso programa agradecendo muito a participação de todos não conseguimos responder a todos do WhatsApp mas prometo que na semana que vem vou pedir a Sheilinha lá para imprimir todas as questões e na semana que vem a gente começa a responder a vocês obrigado Sheila Leite verdade muito obrigado a vocês pela sua participação hoje o Pablo ali na técnica obrigado o Caio lá nas câmeras obrigado a Sheilinha no telefone e a você que está aí do outro lado muito obrigado por tudo um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro